Não se voilou para nenhum lado E agora? Eu gostaria de saber Eu gostaria de saber Não é que eu não me dava a pena por nenhum lado Porque eu gostaria de saber E não é? Não é? Eu gostaria de saber Então, eu gostaria de saber E não é? E não é? O que é? É que temos recorrido todos os lugares, se queres ir aqui para juntar la lote. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.